Olá, hoje falaremos de três monitores de bebê dos mais bem avaliados. Os links dos produtos estarão na descrição deste vídeo, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Este monitor oferece tranquilidade aos pais com recursos de vídeo e áudio. Conta com tela de 3.2 polegadas, câmera, transmissão de áudio, ideal para monitorar o bebê, prático e eficiente, e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 270. A babá eletrônica da Taktark modelo BM603EUB proporciona segurança e praticidade. Conta com tela de 3.2 polegadas, câmera integrada, monitoramento eficaz, fácil de usar, tecnologia avançada e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 370. O monitor de bebê com fio da Taktark modelo BM612 destaca-se pela tela e pela praticidade. Conta com tela de 4.3 polegadas, conexão com fio, monitor de alta resolução, monitoramento contínuo, controle eficiente e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 380. Então este foi o vídeo apresentando três dos mais bem avaliados monitores de bebê. R$ 380.